Leléo, cadê o fechado? Leléo, cadê o fechado? Porra, meu irmão, eu cansei de brinco de caralho que tá me abacalhando, mano Fala isso, aqui é o Leléo, tá bem vindo pra você Como pode vir aqui, Leléo ainda tá com a pistola aqui de ouro Meu irmão, nem vou fazer charme não, tá ligado? Porque Leléo, mano, era sério a Leléo pegar essa pistola aqui de ouro Já viu preto armado sem ser de ouro? Nunca viu, né? Nem eu, né? Então, Leléo tinha que ter o pistola de ouro Jamie Pau tentou até me sacanear na hora de abrir o arbox aí, meu irmão Aí eu já peguei o telefone, já liguei Jamie Pau, que porra é essa aí, negão? Não vou pegar não Vou explodir a level pay, meu irmão Aí o cara se ligou quando o Zulu fala Tem que obedecer, e porque ele sabe também, tá ligado? Que só vocês tem essa pistola de ouro, só porque eu falei com a Crytek pra ter pistola de ouro, que eu falei que tem que ter uma arma própria dos niggas E aí os caras obedeceram que os caras não são loucos quando estão a uma divindade como eu Mas enfim, negão, tamo aqui, vamos gravar com essa merda aqui que vocês tão me aloprando pra cá pra gravar Warface Uma nova atualização, né? Eu nem ia postar essa merda segunda Tô gravando domingo pra postar segunda Eu já tinha um vídeo lá pra postar segunda que não era de Warface Mas como eu vou postar logo segunda, senão vocês vão querer comer meu ânus Então nós que tá, vamos começar a gravar logo aqui que eu tô falando, faz dois minutos e vamos procurar uma sala aqui Valeu! Beijo na tua mãe Ué, meu irmão, antes de começar a gravar aqui, eu tenho dois recadinhos pra dar pra vocês, é Leleu, postou na fonteja essa sala aqui que ia gravar, negão Olha, começa a vacilação aí Olha, filha da puta Vou gritar nessa porra, meu irmão Olha, querendo dar um recado aqui E outra parada, minha rapaziada Tem que adicionar Leleu no Snapchat E agora como o Leleu falou no vídeo de Terosito Leleu para usar o Snapchat dele pra ela putaria, tá ligado? Agora Leleu só usa pra ela fornicações É, meu irmão, vai tirando Leleu Leleu agora ela forniqueiro Ai, rapaziada Não quero vacilar só o meu time aí não Se tiver vacilando vai cair, rapaziada, porra Quetschusão, tira a cara que tudo é meu Tudo é meu aqui, ó, meu amor Caralho, caralho que ele é jumper Meu Deus, seu jumper, viagem Meu irmão, calma a boca aí, só fala na minha gameplay Filho do capeta, porra Porra, meu irmão, comigo é assim Agora é só na brutalidade, meu irmão Vaselina é para as fãs calcinha A gente aqui é no seco Caraca, eu sei que ele mata esse jumper do cacete Vixe, meu irmão, você viu o que é morro de jumper, meu irmão? Caralho, meu irmão Pelo amor do pai do fogo Do satanás, do pai Do hibisco Será que é hibisco, né? Hibisco é uma planta Do reino negroso Cara, o cara morreu Cara, olha que o filho do cara me tirou, viado Pelo amor, como que ele fez essa proeza aí, velho Caralho, meu irmão Porra, aí é foda Também é uma bala aí do pai do fogo lá Do nefasto filha da puta Fiquei na merda, lógico Ó, Leleu já tá trebado, mano Porra Leleu tá jogando todo pobre Também é foda Também, meu irmão Ó, 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 ó Já vem aqui, assim, no nesgueiro Aqui, ó Sai Sai, o artigo filha da... Ah, mano Puta que... Tomei uma gajo... Uuuuh Meu irmão, calma aí, não Calma aí que eu tenho que resolver essa porra Agora, agora... Agora o Leleu... Agora o Leleu tá bravo Agora ou é... Ou é... Positivo pra caralho Ou é negativo que nem um touro, meu irmão Agora não tem mais cautela Leleu vai... Leleu vai chegar chegando, meu irmão Vou mostrar quem morra Queimando nessa porra da deserto de ouro Ó o cara ali, velho Pô, é... Eu sou cego pra caralho também, velho Meu irmão, sai, sai Sai, sai Sai, deixa que eu resolvo essa porra toda Caralho Tu quer sombra o HS, velho Vai tomar no p... Leleu só morre, velho Leleu tá 4 barra 4, velho Caralho Fudeu Caralho, morreu, morreu Otário Tomou, meu irmão Tomou, nem sei como foi o HS, porra Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Morreu, 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 morreu A luta vai ficar positiva aqui, tá tenso, viado Ah, o cara de... Ah, vai matar sim na... 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 Porra, morre então, cara Porra, tá... Ai, caralho Na bauneta aqui, velho Vai se fodeu, otário Bada, otário Eu é que quer ficar na bauneta agora, seus cozinheiros de merda Porra, meu irmão O bagulho tá muito louco Ô, filha da puta Tira a mão de mim, ô, vaca do cacete Comigo é assim, meu irmão Vai passar a mão no Leleu Nem... Nem é... Nem é preto pra passar a mão em mim Vaca do caralho Mano, na verdade é assim Ô, caralho Olha o vovado da criancinha, velho Ah, não Ah, não Fala de novo, velho Fala de novo que eu fiquei apaixonado agora, velho Porra, fala de novo, cara Eu... Agora eu sou seu pai Vem cá Vem cá, até Leleu Vem cá, até Leleu Beijar... Beijar... A benga de Leleu Tem a benção do negão Meu irmão, eu tô vendo nada Tô atirando, rapaziada É assim que se faz Meu irmão Ganhado, rapaziada Vai atirar mesmo Eu vou jogar mais uma aqui Porque eu achei essa gameplay Ficou muito lixo, tá ligado? Eu vou botar mais outra partida aqui Ih, caralho Por que eu não fiquei em primeiro? Quarenta e seis barra dezenove Caralho Gastou, hein, viado Tirou onda no gueto Cada um por si Eita, cada um por si, meu irmão Já nasceu aqui na minha casa Já sei tudo, meu irmão Já sei tudo Mas, meu irmão Moro aqui, rapaziada E eu, hein Ó, cara, já tá rolando um tiroteio Ó o cara aqui, velho Caralho, moleque Eu amo muita gás O cara parado Você viu isso, né, rapaziada O barraco é meu, rapaziada O barraco é meu Tem que me passar Aqui Não fui fora, rapaziada Tem que ficar atento aqui, não passo Ih, a programação de CB aqui, viado Caralho Tô mandando um barraco aqui pro meu barraco, viado Calma aí, calma aí Onde que eu tô, viado? Caraca, teleportando Ah, vai se foder, mano Tô teleportando Sou jumper agora, caralho O cara nem me viu, velho Boa, meti o pé também Os Hs da vida, capitalista Caralho Caralho, você viu como eu matei o cara, viado? É só no Warface mesmo que você dá tiro do... Não na pessoa e mata ela, velho Por isso que eu gosto desse jogo O jogo tem os... Eu acho que o nome do jogo tem que ser Warface Super Heroes, viado Tá ligado? Cadê o cara que tá lá em cima, viado? Ai, caralho, foi o HS e não morreu, otário Tá de anti, caralho Porra Tá meio querendo me roubar, velho Filha da puta Otário, olha quem é, otário Morreu, morreu Só na pistoleta safada com silêncio Você viu isso, Black? Tô muito largado, velho Acho que eu tô com torre de aberto ainda, velho Leléo, cadê seu filho? Porra, meu filho foi abortado, velho Eu abortei ele Abortei com uns 5 anos de idade Filho dela do Satã Mano, você quer trollar a Leléo, né? Você quer vir enquanto o Leléo troca um tiro aqui Respeite a ordem natural das coisas, meu irmão Cadê o cara? Cê acha que eu sou muito burro, né? Ô... Caralho Esse maluco aí é esquisito, hein? Deu tiro e meio da luz atirando no outro já Porra, até bom pra caralho, né? Cê tenta me matar Filha da puta, hein? Caralho, meu irmão Deixa eu recarregar essa porra aqui, tá ligado? Caralho, do outro lado ali, meu irmão Meu irmão, comigo é assim, ó Caralho, tu morreu, viado? Morre, caralho Porra O cara aqui, velho Morre Nada de baioneta Cadê você? Caralho, eu não tomo tiro, viado Cê viu isso, velho? Porra, cara Eu compreendo que eu estou lagado Mas caralho, velho Porra, velho Vai se fuder, né, mano? Porra Tô querendo gravar com torrente aberto Tem que dar merda, né? Corre, corre muito, otário Corre muito, otário Matou minha... Ah, você não faz isso, você não faz isso Não pode fazer isso, você não pode Roubar o kill Deus Caralho, errei muito feio, velho Caralho Mano do céu Ué, ué, ué Ué, otário Quem tá aqui, rapaziada? Quem me chamou? Quem? Caralho, eu erro tudo, velho Que porra é essa, mano? Não sei jogar direito, não Sai Sai, sai que eu tô recarregando Isso Ô, louco, tio Ô, louco, meu irmão Ô, louco Entrou, é pra tomar Puta que pariu, rapaziada Tá maluco Então é essa parada aí, rapaziada Essa foi a gameplay Espero que tenham curtido o jogo Se curtiu aí, meu irmão Curtiu o jogo, se curtiu o vídeo Se curtiu, deixa o like aí Eu não vou terminar no refúgio, não Que eu tô com hora marcada aqui Eu tenho que gravar muito Tenho que editar muito E é muita Muita coisa Então é só põe, né, galera Valeu, um abraço Fiquem com a vida capitalista Música 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 Música